Jalen Brown Moleque, eu tinha esquecido totalmente dessa Toma isso, eu depoie Moleque, ele botou o bobé no chão, filho As enterradas mais absurdas da temporada da NBA de 2024 Eu tenho uma opinião muito polêmica Acho que estou sozinho Mas durante o vídeo eu vou falar a ela E vou falar qual é a minha melhor temporada A minha melhor dunk da temporada, tá? Vambora Já vai deixando aí, qual é a sua? Qual é a melhor dunk da temporada pra você? Já começa com essa, né? Que pra muitos é a melhor Essas dunks, mano Essas dunks que o cara Ele... Ó, o cara tá vindo A carinha do... A carinha do Clarkson O cara tá vindo, o defensor pula pra frente E os dois vão assim no ar, ó É muito foda, mano Porque tipo assim Fisicamente é muito foda Tá ligado? Tipo, não é que o cara tá parado lá O cara carrega ele no ar, pô Ó 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 É que caô, filho Sai da frente, filho Uma pedrada atrás da outra Cara, essa pra mim é a melhor da temporada, mano Essa enterrada do Jalen Johnson Pra mim É a melhor enterrada da temporada Eu sei que muitos aí Tem o apelo do Anthony Edwards Eu entendo Mas essa aqui é uma humilhação Tipo assim Ela é linda Ela é o Air Jordan Caralho Ela é uma humilhação do começo ao fim, mano Essa aqui é absurda, mano É muito foda, mano Ele passa por cima do cara, pô Ó Gente Que isso, cara Essa enterrada é muito absurda, mano Tipo assim É um poster absurdo Ele pula de pernas abertas Tipo assim Já é lendário pelo Air Jordan, né Que faz a gente lembrar E, mano Bota o cara pra mamar Derruba Passa por cima Tem tudo, mano Essa enterrada tem tudo, pô Tem tudo que é necessário Achas que tem o que é necessário? Essa é braba também Malik Seremos campeões O nosso sacramento Essa é pica também Black, essa é pica Porque, tipo assim Ele trouxe o Mbanyama do perímetro, tá ligado? E, tipo assim, o Mbanyama, ele Todo mundo sabe o que ele quer dar o bloco Ele humilhou o Mbanyama, porra Ele tava nem aí pra nada Toma Pô, cai no chão aí Nossa, sua danca é absurda, moleque Oh, oh Oh, oh Olha o pool de hoje, mano O pool de hoje foi puxado pra animação Olha o LeBron LeBron, change Nossa, o Obtop O Obtop que tá no nosso sacramento Vai ser campeão com a gente Nossa Jalen Brown Jalen Brown Bonito Coisa linda Nossa Sai daí, LeBron Cara, o que aconteceu com o LeBron, cara? O LeBron passou, tipo, 20 anos na NBA Fugindo de toco Aí, do nada Ele começa a ir pros postos Tem que tomar postos O que aconteceu, velho? Tá maluco? Ele perdeu o time? Ele perdeu o time? Ficou caduco O velho tá caduco Ele ficou 20 anos Sem tomar essas postos Do nada Resolveu tentar os 40 anos Uh Balik Balik Posterizou dois, tá? Moral Nossa Olha o Geffers, mano Geffers tá tentando bater algum record Bilhado Capelinha Co-min-ga Posto é moral, né? Posto é de lado Posto é de tabela Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Bonito, Brandon Miller Vale Que bonito Nossa Olha o que ele fez Olha o que ele fez Olha o que ele fez Tem vários do Jalen Green, mano Nossa Olha o Jalen Jackson Que? Que? Vários do Jalen Jackson Oh Se o pivô do teu time nunca tomou posteira Sinto lhe informar Mas é soft Se o pivô do teu time não toma posteira, irmão Se preocupa Se preocupa Se preocupa, né? É Você tem um ponto Caralho Essa dengue é muito foda, mano Posterizou dois, filho Caralho Mano, esse carro Os dois no chão Coisa linda, mano Olha o braço desse esquisito, cara Olha isso, cara Olha esse esquisito, cara Porra Nervoso Jalen Johnson também tá em todas, irmão Oh, oh Oh, oh Oh Cara, eu gosto do Kelly Obre, mano O Kelly Obre é o tipo de responsável Que eu queria muito no Banco dos Gigantes Oh, meu Como é que passou um caminhão Por cima do McDermott Kawhi? Tudo é disso? Olha o Magui Vai, Anis Já morante O que é o Jalen Brown? Nossa Cara, o Jalen Brown Ele tem um arsenal de pôster Baneirinho, tá? Alguém tem que fazer esse vídeo Olha o Yannis Ele também ali é Não tá nem empanada Cominga É que assim Eu vou abrir essa discussão agora Porque é legal, né Falar nesse vídeo A gente tá vindo aqui A gente tem a impressão Ah, tá sendo humilhado Ah, o cara foi humilhado Ah, olha que loucura Mas irmão Se o pivô do meu time Se o cara do meu time Não vai pra essa defesa Eu me preocupo, mano Por isso que eu não Eu não zoo muito os caras Que tomam esses pôster, tá ligado? Tipo assim Faz parte do jogo O cara tem que tomar Ele tem que tentar defender, tá ligado? Pô Quem vai lembrar, mano O Aaron Baines, mano Do Celtics, mano Teve uma temporada do Aaron Baines, mano Que ele foi posterizado Umas 20 vezes, mano 10 só pelo Yannis Mas ele ia em todas Algumas ele dava block Ele fazia falta Impedia a cesta, tá ligado? Ele era um guerreiro, pô Tem que ir, pô Tem que ir, pô Se o cara não vai Tu se preocupa Oh, bonito Olha o Jelengren de novo Olha o Jelengren de novo Olha o Jelengren de novo Ai, mãe, foda-se Ai, ai, ai Chegou, ele nem viu De onde veio, mano Bonito O Yannis também vai em todas, irmão O Yannis vai em todas, irmão Ele não tá nem aí Pra tomar posto Ele vai em todas Bonito de se ver Essa foi pica Olha o Sabonha, Sabonis Não é disso Cara, tipo assim Se você não vai cair Pra tentar acabar essa falta Não tem porque tu fazer isso aqui Que ele fez, tá ligado? Ficar na frente ali Como se estivesse, entendeu? Esperando o contato vir E aí, YouTube Vai no teu tempo Olha, se você não vai cair Pra tentar acabar essa falta Não tem porque, velho Sabonis, tu não é disso A galera aqui te conhece, Sabonis A gente sabe que tu não é disso Bonito Ken Johnson Hong Gwynn toma várias também Mas o Hong Gwynn também tenta muito bloque Ele dá muito bloque também, né Bonito Tem que tentar, mano Aí virou passeio D'Angelo Russell posterizando Caralho, contra o Flamengo, mano Ah, que isso Pra que isso Flamengo na NBA, galera Valeu, Henrique Valeu pelo segundo mês, mano Humilde Valeu pelo... Malvado Isso aí é falta do atacante Gente Isso aí é falta do... De lembrar de novo Não pode ser Sobrou um bracinho, mas as partes de contato Costa com as duas mãos Que isso, mano Caralho, o Jelly Brown já tem mais cinco Bom vídeo Bom vídeo Bom vídeo, mano Bom vídeo, mano Excelente vídeo A gente tem que continuar nesse pico E pegar esses vídeozinhos, né Bom vídeo, mano Bom vídeo, mano Bom vídeo, mano Bom vídeo, mano